Oi pessoal, eu tô no Pachupi Açaguera vendo o MRS Rosa Qual o número deles? R$ 36,65 Você tem uma máquina em cima R$ 17,00, não é isso? Pode ir Pode ir Tem um dentro do... Parece só uma piscina, igual em cima do marquete Parece? Olha que legal, R$ 7,00, não é isso? Olha que legal Olha que legal Tem certeza que quer rolar? Estranho, não Não me engane, não é? Não me engana Não me engana A CIDADE NO BRASIL Não sei É o velho 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 É o velho